A CIDADE NO BRASIL se você pode acessar a voz se a vontade é dependente de uma gente. William, como é que vai funcionar a comunicação dentro de quadros? Ela se fala inglês, ou como vai ser? Está sempre o Defense e o administrativo. E aprintl знaz acontecendo a Башí... E pelo bom problema que eu tenho na página para você, ela vai pegar o português, e vai crescer com a pereza mais rapidinha ali. Você vê que a língua, a linguagem do voleibol é meio repressional e vão ficar fáceis com a minha ação e ensinar a ser fáceis. E no dia a dia, no começo, a Ice Space também não é muito em relação à pressa. Como é que a Ice Space já fez com o voleibol brasileiro? Por que ela veio hoje, antes de atuar? Bom, eu gostaria de dizer que a gente já procurava jogar aqui no Brasil, porque os times brasileiros têm tanto um alto nível como times e também um alto nível de jogadores. Mas o coach já estava esperando poder jogar aqui no Brasil. Eu acho que os jogadores profissionais estão sempre preparados e prontos para jogar o voleibol, porque é o que fazemos para uma vida. Mas, no final, o coach faz toda a decisão. E, como nossos coaches, o que nós levamos a fazer, nós seguimos a minha ação e a minha ação e a minha ação. E a minha ação é muito melhor que a gente vai fazer. O que você acha que é a cidade? Eu já vi um pouco da cidade, mas eu gosto disso, acho que é ótimo. Mas, sobre a sociedade aqui, eu estava contando a Alisha, que é a primeira vez em Brasil, que é a primeira vez que jogar em Brasil, para competir. Eu disse que ela nunca terá uma experiência assim. Eles são incríveis. Eles nos tratam tão bem, e as atividades são incríveis. E, honestamente, eu nunca me tratava tão bem na minha carreira de voleibol. Ela falou assim que é o pouco que ela conseguiu conhecer da cidade. Ela conheceu um pouquinho, porque ela chegou ontem, mas, mesmo assim, ela gostou muito da cidade. Ela falou assim que é a primeira vez que eles estão jogando no exterior, como profissionalmente. Mas, ela tem achado toda essa experiência maravilhosa, tem gostado da estrutura. Ela disse que, honestamente, é a vez que ela tem sido melhor tratada, melhor recebida na carreira dela. E, para mim, ela gostou muito de nós. E, realmente, é a estrutura. É a estrutura. É a organização. Mas, ok, obrigado. Obrigado.